Este é um trabalho voluntário, sem fins lucrativos, que oferece livros gravados em MP3 para aqueles que não têm condições de ler livros impressos. Para ouvir este e outros livros gratuitamente na íntegra, acesse nosso canal e leia as instruções na aba sobre. Este livro foi gravado para o uso exclusivo da pessoa com deficiência visual, não podendo ser comercializado, de acordo com a Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Aforismo X Disse Jesus, eu lancei fogo sobre a terra, e eis que o vigio até que arda. O texto dos outros evangelistas difere ligeiramente, mas o sentido é o mesmo. Em todo ser humano existe esse fogo divino, existe em estado latente, dormente, potencial, em forma de brasa, por assim dizer. Depende do livre arbítrio de cada um transformar em viva chama a brasa dormente, e não permitir que ele continue apenas como brasa, ou até se apague totalmente. O flamejar do fogo potencial em fogo atual, como aconteceu no primeiro Pentecostes, depende de cada homem. As circunstâncias externas podem certamente dificultar ou facilitar esse rompimento do fogo, mas nenhuma circunstância pode impedir a atuação da substância interna. O Uno do Universo, o Criador, criou imensa variedade no mundo do verso ou das criaturas. Além de criaturas apenas criadas, há algumas criaturas criativas, como o homem aqui na Terra. Estas criaturas criativas podem e devem tornar-se melhores do que o Criador que as fez, como ilustra maravilhosamente a parábola dos talentos. O homem não deve devolver ao Criador apenas o que dele recebeu, mas deve duplicar com a sua criatividade o talento que recebeu. Deve transformar em atualidade a potencialidade recebida. Se assim fizer, será servo bom e fiel. Se não o fizer, será servo mau e preguiçoso, e perderá até a potencialidade criativa que recebera, perdendo a sua natureza humana. A brasa, em vez de flamejar, se extinguirá. As leis cósmicas não permitem estagnação, que cedo ou tarde acabará em involução. As leis cósmicas exigem imperiosamente evolução. Exigem que a brasa da criatividade potencial deflagre em chama-viva de criatividade atual. Diz o texto do Evangelho de Tomé, que o fogo potencial no homem é vigiado pelo Cristo até que deflagre em viva chama. É este o Cristo interno presente em cada homem que deve manifestar-se, como aconteceu em Jesus de Nazaré. Aforismo 11 Diz-se Jesus Estas palavras do Evangelho de Tomé são de imensa profundidade e dificilmente encontrarão paralelo em outros livros sacros. O céu físico passará, e mesmo os outros céus, astral, etéreo, mental, ou que outro nome tenham, são estágios evolutivos não definitivos. Todos os seres que não integrarem a sua individualidade viva na vida universal são mortos, porque mortais, embora se considerem fisicamente vivos. O que não é metafisicamente vivo, não é realmente vivo. Somente o vivo que se integra na vida é que é real e definitivamente vivo. Os vivos não integrados na vida são mortos, pseudo-vivos, mas realmente mortos. Imortal é somente a vida, a divindade, o infinito, o eterno, o absoluto. Todas as criaturas são mortais ou então imortalizáveis. Nenhuma criatura é realmente imortal. Imortal é somente o Criador, Deus. A Sagrada Escritura chama morto o homem que vive na egoconsciência, porque não integrou o seu ego, pseudo-vivo, na vida. O homem da egoconsciência não é realmente vivo. Realmente vivo é somente o homem da cosmoconsciência, que integrou o seu vivo individual na vida universal. Os verdadeiramente vivos não podem morrer jamais, porque integraram o seu indivíduo potencialmente imortal na realidade atualmente imortal. O homem ainda não realmente imortal come coisas mortas, como são todos os alimentos assimiláveis, mesmo os que a ciência chama vivos, como vegetais cruz. O homem definitivamente imortalizado não se nutre de nada que seja morto ou mortal. Quem digere e assimila o morto ou mortal, torna-o imortal. Assimilar quer dizer tornar o assimilado semelhante ao assimilador. A filosofia oriental manda comer o mundo. O profano, porém, é comido pelo mundo e, por isto, é mundanizado ou profanizado. O místico isolacionista recusa comer o mundo e se isola longe do mundo. Não é mundano nem mundanizado. Somente o homem cósmico, o místico dinâmico, não é comido pelo mundo nem recusa comer o mundo. Mas come o mundo e o digere devidamente. E, neste caso, o mundo, devidamente digerido e assimilado, ajuda o homem a crescer e realizar-se cada vez mais. O homem cósmico é o homem realmente vivo e imortalizado. Só o homem, quando definitiva e realmente vivo, não necessita de comer a não ser luz, que é a última fronteira do mundo material. A luz cósmica é energia descondensada, a substância mais sutil que existe no mundo criado. O homem, lucigênito e lucificado, é também lucívago. No princípio, todo o verso era uno. O uno criador manifestou-se no verso criado, em infinitos graus de diversidade e diversificação. Agora o universo existe como realidade, uno e facticidades, verso. Quando o verso morre, volta ao uno. O vivo se dilui na vida. Ou então, como no homem, o verso do vivo se integra no uno da vida. As criaturas infra-humanas se diluem no Criador e deixam de existir como criaturas distintas. Somente o homem, em vez de se diluir, pode integrar-se na vida do Criador. Aforismo 12 Os discípulos perguntaram a Jesus, sabemos que nos vais deixar, e quem será então o nosso chefe? Respondeu-lhes Jesus, no ponto onde estás, ireis ter com Tiago, que está a par das coisas do céu e da terra. O apóstolo Tiago, em hebraico Jacob, é no evangelho cognominado o justo. Foi, depois da ascensão do mestre, chefe espiritual da cristandade de Jerusalém, onde morreu o mártir. A este discípulo recomenda Jesus os outros discípulos, após a sua partida, porque ele está a par das coisas do céu e da terra, isto é, das coisas necessárias ao homem nesta vida terrestre. A primeira vista causa a estranheza que o mestre não tenha mandado seus discípulos ter com Tomé, que logo no próximo capítulo 13 aparece como o mais esotérico místico de todos os discípulos. Nem Pedro, nem João, o discípulo amado, são mencionados por Jesus, porque nesta ocasião necessitavam eles mais de alguém que os guiasse nas coisas da vida presente, como indicam as palavras, no ponto onde estás. Aliás, todo o evangelho cópita encontrado no Egito, se move numa dimensão transcendental, diferente dos quatro evangelhos chamados canônicos. Nem mesmo Pedro goza da primazia de que os outros evangelhos o revestem. O evangelho de Tomé reveste um caráter totalmente espiritual, extraterreno, sendo que Tomé, segundo a tradição, demandou a Lungínqua Índia, depois da ascensão de Jesus. Não foi o seu evangelho atingido pelo espírito dos outros, discutidos mais tarde pelas autoridades hierárquicas. O evangelho de Tomé revela um caráter anterior à teologização dos outros evangelhos, conservando um espírito puramente místico que lembra os três primeiros séculos do cristianismo. Esta é mais uma edição do canal Livros Falados Voz Humana. Que o bem, o bom e o belo se multipliquem em benefício das criaturas.